Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro da Colin Hoover. Bom, se você já me acompanha há um tempo aqui no canal, deve saber que romance romântico não é um tipo de gênero literário, tipo de texto que geralmente eu leio. E isso muito por conta das temáticas desses livros ou do que eu achava que eram as temáticas desses livros. Porque esse ano eu decidi fazer um experimento, me lançar em algo que eu não conheço e também porque foi um ano pesado, né? Esses últimos anos têm sido muito pesados e aí falei, ah, por que não ler algo mais leve? Por que não ir atrás desses livros que todo mundo sempre ama, todo mundo fala e que eu nunca nem procuro saber do que se trata, né? Então, porque eu já acho que não vai ser do que eu gosto. Só que aí, nessa minha empreitada em nove, eu descobri alguns romances muito bons, romances românticos muito bons. E quebrei um pouco desse meu preconceito, que sim, era preconceito o que eu tinha com romances românticos contemporâneos. E hoje, então, eu decidi trazer um desses primeiros livros que eu li, mais de uma série aí que eu li vários, então eu vou trazer outros vídeos. Inclusive, me diga se você gosta desse tipo de livro, se você quer ver outros vídeos aqui sobre isso no canal. Porque eu tinha perguntado no meu arroba se vocês, quais são dos projetos que eu estava fazendo de leitura, quais vocês queriam ver primeiro. E aí, o que ganhou foi de livros romances românticos contemporâneos. Então, hoje eu decidi trazer sobre o livro É Assim Que Acaba, da Colin Hoover, que na verdade em inglês chama It Ends With Us. E acho muito bonito o título em inglês, acho até mais bonito do que em português, né? Porque isso termina com a gente, e aí tendo em vista toda a narrativa, eu acho que faz mais sentido do que É Assim Que Acaba. Mas, enfim, só um parênteses aí. Esse é um livro de 2016, né? Da americana, norte-americana Colin Hoover, que foi traduzido aqui pro Brasil e lançado em 2018. Então, já faz um bom tempo aí que esse livro é super amado e recomendado. Tem muitos vídeos aqui no YouTube, muita gente falando sobre esse livro. E aí, eu falei, ah, vou em algum assim, né? Que todo mundo ama e tal. Sem ler esse nosso e nem nada, fui ler o livro. E assim, gente, eu tenho tido um hábito de ouvir e ler o livro ao mesmo tempo. Então, ouço o livro audiobook, no caso em inglês, e também leio o romance em inglês. Porque exatamente por ser romance contemporâneo, eles não trazem tantos desafios, assim, em termos de vocabulário, da parte textual mesmo em inglês pra mim. Então, eu acho bem tranquilo de ler. E aí, já fica esse experimento aí duplo, né? De ler em inglês, na verdade, triplo. Ouvir em inglês e ler um gênero que eu não tenho muita experiência com ele, assim, de leitura. Então, esse é um romance best-seller e que, assim, é uma grande febre, né? A Colin Hoover é uma febre mundial, assim. Muita gente gosta dos livros que ela escreve, ela tem vários livros publicados. Eu já li alguns, esse foi o primeiro deles. E esse, em particular, foi um livro que eu gostei bastante, assim. Eu acho os personagens bem construídos, muito intensos. E, assim, pra não dar muito spoiler, porque eu sei que vocês não gostam disso, e eu também não gosto quando eu procuro um livro, eu quero saber o mínimo possível. Mas pra quem quer saber um pouquinho, a gente vai, então, acompanhar a história da Lily. Ela vai passar por um... Ela tem uma família bastante, assim, turbulenta por conta de violência. Então, a gente já vê aí que é um tema que é bem tenso, né? De abordar, mas que vai, sim, ser abordado nesse romance. E não só por meio dessa família da personagem, mas em outros aspectos também na vida dela. O outro personagem que vai fazer aí par romântico com ela é o Ryle. E esse Ryle é aquele, assim, típico garoto, na verdade, homem. Ele é um médico de romance. Sabe o que a gente assiste, assim, em sessão da tarde? Então, tipo, pega um ator bem bonitão, todo charmoso, médico. E aí, o jeito que ele fala, o jeito como ele trata ela. E aí, fica bem comédia romântica mesmo. É a maior parte das cenas deles. Só que aí que tá o que eu gostei muito nesse livro. E que eu acho que é por isso que ela tem esse apelo tão forte mundialmente, né? Que as pessoas se comovem muito com ela. Com os livros dela. Esse romance, ele começa de uma forma muito, assim... Ah, a primeira cena em si eu não gostei muito, mas eu falei... Hum, muito filme de comédia romântica esse aqui. Tá muito improvável. Mas depois ele vai ficando cada vez mais verossímil, no sentido de mostrar que, inclusive, homens bonitos, charmosos, médicos, ricos, brancos e tudo de bom aí, né? Imagina um super ator aí, bonitão, interpretando esse papel. Esses caras também praticam abuso. Esses caras também são violentos. Então, esse par romântico, o Ryle, ele é um personagem, assim, bem intenso. Ele é um homem muito firme, muito cheio de si. Ele é todo charmoso. Ele envolve o protagonista de uma forma bem, assim, apaixonada. E eles vivem esse romance de uma forma muito intensa. Mas, alguns traços da personalidade dele, do caráter dele, da dinâmica do relacionamento dele e de como ele está acostumado a se envolver com outras pessoas, acabam vindo à tona nesse relacionamento deles e vão acontecendo cenas em que ele é abusivo com ela. Então, a gente tem nesse romance romântico um romance tóxico. Aí eu falei, nossa, tudo bom. Eu achando que eu ia ler um livro básico, que ia ser bonitinho. Tipo, eles ficam bem infelizes no final. E aí eu me peguei chorando e tipo, meu Deus, isso aqui é muito tenso. Porque várias cenas super pesadas, assim, sabe? Que eu não esperava mesmo nesse romance. E aí é bem isso, aquilo que parece inofensivo, né? Um cara todo sexy e tal, legal e bonitinho com ela, que fala coisas pra ela que são bacanas. De repente é o mesmo cara que vai maltratá-la, que vai ser abusivo de várias formas aí nesse relacionamento. Então, ela vai ter essa dinâmica abusiva na vida dela, muito forte, como eu já disse, por parte do pai, na família. Depois, com esse relacionamento, mas ela descobre o que é amar sem ser abusada, amar sem dor, por meio de outra relação que ela teve quando ela era adolescente. Com um rapaz que se chama Atlas. É um nome bem diferentão, assim, né? Já lembrei do Atlas que segura o mundo nas costas, né? Mas ela tem uma história desde muito novinha, assim. Ele, não vou contar nada, porque é bem legal saber como ele entra na vida dela. Mas é um amigo, assim, é uma pessoa que visita lá na casa dela, enfim, com quem ela tem muitas conversas. Que ela tem ali um primeiro romance, fica tudo muito, assim, pueril na fase de adolescência da vida. Mas que é um personagem também muito importante pra essa história. Eu acho o papel dele, assim, importantíssimo nesse romance. Vai, sim, ter aquele aspecto de disputa pela mocinha, né? Um aspecto que meio que a gente espera aí em alguns romances. E tem, sim, alguns aspectos bem romantizados que eu parava e falava, Ah, isso aqui só aconteceria numa comédia romântica. Ou isso aqui só aconteceria num livro de romance. Mas tem outros que eu falo, poxa, isso aqui é muito real, sabe? Podia ser uma amiga minha me contando. Podia ser um caso que eu ouvi na faculdade. Podia ser eu, né? Em muitos casos ali a gente se reconhece, infelizmente, né? Nas cenas. Então, a vida é aquela caixinha de surpresa, né? E hoje em dia eu acho que ter lido esses romances Tirou mesmo esse meu preconceito de achar que romances românticos Ou histórias que trazem esse aspecto um pouco mais leve, né? Dos casais e da vida... Todos os filmes mesmo românticos que a gente tá acostumado a ver Também podem trazer temas polêmicos, temas sensíveis, temas difíceis E acho que é por isso que ele tem tanto papel, assim, no mundo inteiro e tantos leitores, né? É muito importante também que esse livro mostra Que colocar fim num relacionamento abusivo É muito mais difícil do que parece, assim E como a gente vai conhecendo e vai se apaixonando por esse personagem Junto com a protagonista A gente percebe como que é, assim, é uma enrascada que ela tá, sabe? Ela confia, ela não confia Foi só uma vez, foi sem querer Vai se repetir, não vai se repetir E agora o que eu faço? E agora eu amo essa pessoa ou não amo? Eu sei o que é amor ou não sei? Enfim, tem muitos questionamentos que ficam na nossa cabeça Enquanto a gente tá acompanhando essa história E uma coisa que eu acho que foi muito responsável por parte da autora De lidar com esses temas tão sensíveis, né? Eu acho que ela lida, assim, de uma forma boa Apesar de ser um recorte bastante específico, né? Um casal branco, norte-americano Então, que não sofre outras questões aí Que envolvem as dinâmicas de relacionamentos abusivos Que a gente ouve tanto falar, né? Então, se ele fosse um homem negro, será que seria a mesma abordagem, né? Se ela fosse uma mulher negra, será que seria? E aí, enfim, seria outro livro, né? Mas pensando nesse livro específico Nesse recorte específico Eu acho, sim, que foi uma boa construção De narrativa Eu não me decepcionei, assim, com a forma como ela lidou com esse caso sensível Eu acho que quando a gente se propõe A lidar com temas difíceis Mas mentos, assim Coisas mais polêmicas E que precisam ser tratadas com atenção E cuidado e respeito Esse tema em si Eu achei que ela tratou de uma forma responsável E ela deixou bem claro, assim Pelo menos pra mim ficou E quando a gente tenta terminar um relacionamento desse Quando a gente encerra um relacionamento abusivo A gente precisa, sim, de um grupo de apoio De uma rede de apoio É a importância dos amigos Da família Das pessoas que estão por perto É de alguém pra falar sobre isso Porque dentro da nossa cabeça A gente fica questionando tudo E na dinâmica abusiva Aquela que sofre Ou aquele que sofre o abuso É sempre aquele que fica Achando que falou errado Que agiu errado Que não devia ter feito o que fez Que por conta do que essa pessoa fez É que a outra agiu daquela forma, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? As pessoas Tudo é uma escolha, né? Pelo menos é isso que eu acredito A gente escolhe Como a gente vai reagir De acordo com as coisas que nos acontecem E no caso ele Teve, sim, essa escolha De reagir dessa forma E essa personagem agiu assim Porque era parte do seu caráter Era parte da sua personalidade E a pessoa que bate É também aquela pessoa Que te procura No dia seguinte Que diz que te ama Que faz várias declarações Que é super apaixonante Mas é a pessoa Que também te causa tantos Danos Tantos traumas Então é legal Que a gente fica pensando Em várias questões, né? O que é passar pano? O que é dar mais uma chance? O que é importante O que não é Nessas horas, né? A gente fica Problematizando Muitas coisas Que parecem fáceis De a gente julgar no dia a dia Quando a gente ouve Uma notícia, por exemplo De feminicídio E, ah, por que que ela Não denunciou Ou por que que ela Não saiu desse relacionamento antes Eu acho que Por meio É aquilo que eu gosto Tanto da literatura Por meio da literatura A gente entra em contato Com essas narrativas Por outras perspectivas Então é diferente De quando você tá Assistindo o noticiário E aí você vê Uma notícia de feminicídio Ou de relacionamento abusivo Do que quando você faz parte Parece desse relacionamento Porque você tá tão colado Ali na narrativa Você tá conhecendo Essas personagens Tá vivendo isso De uma forma intensa Por meio da literatura Que você vai ver De outra forma Que às vezes você não Não julgaria Da mesma maneira Se você estivesse assistindo No jornal Então eu acho Que é um tema Muito importante sim Que tem que ser Muito falado Muito debatido E como eu já disse Apesar dos recortes E apesar de Por exemplo Aí é um spoiler né Então se você não gosta Pula os próximos minutinhos Mas apesar dela Não ter denunciado ele Apesar de não ter Por exemplo Uma prisão Pra esse rapaz Tem todos Uns motivos Para que isso não aconteça E motivos muito verossímiles E se a gente Trazer aqui Para a nossa estrutura Nacional Para o nosso país Para as nossas leis Para o que rege Aqui a nossa convivência No Brasil Não fugiria muito disso Assim né Um cara rico Médico Bem sucedido Com diplomas importantíssimos Sabe Cirurgião Que tem uma carreira Muito bem estabelecida Será que esse cara Ele vai Pagar Mesmo Pelo que Ele fez Será que Vai existir justiça Nesse caso A não ser O que ela fez Aqui A não ser A maneira como Ela lidou Com o caso Então enfim Só de ter Esse monte de questionamento Eu já acho que Vale a pena A leitura Sim eu recomendo Se você está afim De um romance Assim Catatãozinho Quase com as Tentas páginas Mas que você Não vai querer largar Você vai querer ler Até o final E que você vai Querer interessar Para suas amigas Ou para sua tia Sua mãe Sua prima Para você conversar Sobre aquilo Ou para o seu amigo Enfim Para alguém aí Que goste também Desse tipo de livro Eu recomendo Se você também Ainda não Não se aventurou Nesses romances Que carregam Um tom Pejorativo Para quem gosta De literatura clássica Para quem gosta De literatura Aquela literatura Mais canonizada Ou mesmo Mais trágica Mas da contemporaneidade Assim mais concreta E difícil Do dia a dia Vale a pena Assim Essa leitura Vale a pena Entrar nesse Nesse universo Da Colin Hoover E eu achei Muito interessante De trazer esse vídeo Aqui Porque agora No mês passado Saiu A continuação Desse livro Então A galera De se lançar Em 2018 Só agora Em 2022 A Colin Hoover Lançou A segunda parte Desse livro Que durante muito tempo A gente nem sabia Que ia ter a segunda parte Quer dizer Os fãs dela Porque eu só conheci Ela agora Recentemente E então Então o próximo vídeo Aqui no canal Ou um dos próximos Vídeos do canal Vai ser sobre Essa parte 2 Sobre essa continuação Que eu também já li Pra trazer aqui Pra vocês E enfim Já quero saber Se vocês leram Esse livro Se interessaram Ou se não é O tipo de livro Que vocês gostam Se tem recomendações Pra mim De livros assim Que sim Eu gostei E se vocês leram Essa continuação Porque Também tá Super mais vendidos De todos os sites De todas as livrarias E enfim Falaremos sobre É assim Que começa É É assim que começa No próximo vídeo Aqui no canal Muito obrigada E até a próxima Tchau